E aí rapaziada que assistem o meu canal, pessoal vim fazer mais um vídeo aqui, mostrar a vocês aqui como fazer um jump no microfone do J700 J700F pessoal, deixar a referência bem aqui em cima pessoal, do modelo aí do aparelho Entendeu pessoal? Pessoal, mas antes de tudo aí não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o joinha e comenta pessoal, é muito fundamental para estar ajudando aí pessoal Pessoal, aí só para ter umas dúvidas de alguém que tem alguma dúvida, alguma coisa, é o jumper, aqui está o microfone É o microfone de outra placa E eu pensei que esse microfone dessa placa aqui, ele estava com defeito, mas só que não estava com defeito O problema estava na linha do microfone aqui pessoal, estava na linha do microfone Que aí eu fui testar tudo direitinho, não estava funcionando a linha Aí eu fiz o jumper e estava funcionando normal Pessoal, aí outra coisa, deixa eu vir aqui para vocês poderem ver No final do vídeo eu vou deixar a foto direitinho, os componentes tudo direitinho Olha pessoal, outra dica, mas outra dica importante aí para os iniciantes que estão começando É, vou explicar a vocês, que é o seguinte, na reposição desse componente aqui Eu vi em outros vídeos aí, o pessoal falando que só colocar fita alumínio resolve o problema A fita térmica, que é essa aqui Eu não recomendo essa fita, você colocar diretamente na placa Por que pessoal? Porque é o seguinte, ela, esses componentes aqui, principalmente da região do microfone Região de microfone e essa região aqui da, desse botão aqui, o botão Homer e o botão de voltar É, pessoal, eles dão muito problema quando você coloca essa fita aqui É uma fita contato, é uma fita de alumínio Quando vocês colocam, tem um componente que ainda está sobrecarregado Quando você coloca, ele dá tipo um curto, alguma coisa assim, entendeu? E aí o correto é você isolar com outra fita térmica Que é o adequado, essa daqui Essa daqui pessoal, que eu uso E depois você vem com essa aqui por cima Entendeu pessoal? Com essa por cima E a pasta, tem que ser uma pasta É... A pasta boa, entendeu? De boa qualidade, de boa procedência Eu uso essa aqui Essa aqui é da Iashun pessoal Eu vou deixar aí na descrição aí Onde vocês encontram essa pasta, viu? É uma pasta muito boa para remover esses componentes Então, não... Para os iniciantes aí que estão começando Que estão assistindo esse vídeo É... Não coloque essa fita diretamente na placa Que você vai danificar o aparelho Principalmente esse modelo aqui, ó Ele fica dando bug Desligando o sol, o botão de ligar O botão de volume, o botão de ligar Não vai funcionar Por conta dessa região aqui, entendeu pessoal? Então, é o seguinte Eu não venho aqui só explicar A questão do jumper Do... Do... Do microfone Eu não venho aqui explicar Só a questão do jumper Eu venho explicar também Essa questão aqui Da... Da... Reposição do conector de carga Não colocar diretamente Essa fita Porque vai danificar, pessoal E é... E é isso aí, pessoal A dica que eu... Que aprendi É... E vamos para mais... Outro vídeo aí É... Vou fazer outro vídeo, aliás Aí, outro vídeo mais... Mais atualizado aí É... Entendeu, pessoal? E é isso aí Não se esqueçam de se inscrever E dar o like aí, pessoal Valeu E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí